Só o São Paulo ganhou no sábado, é verdade, isso vinha sendo raro. Ganhar de 3 o São Paulo ultimamente é bem raro. Trajando o salientor, Rafael foi o melhor homem em campo num 3x0. Porém, existem aquelas coisas inexplicáveis de astral, né? E acho que, além de o time ter mudado praticamente todo o time do São Paulo, o esquema tático e tudo mais, a torcida compareceu como vinha comparecendo com o Rogério e fez uma espécie de ritual de passagem, né? Isso eu achei interessante. Levanta a bandeira para o Rogério, os jogadores falam do Rogério, mas ali quem estava no beira do campo escalando o time era o Dorival. E acho que o Dorival tem essa... Por isso que eu fiz a pergunta para você, na comparação das escolhas, e, na minha opinião, o São Paulo foi mais rápido do que o Corinthians nessa escassez de boas opções no mercado para trazer um técnico que coloca a água na fervura. Normalmente, essa é a missão dele. Às vezes não dura muito, ele nem fica muito tempo nos clubes. Mas quando ele chega, ele joga a água na fervura. Isso foi feito. Se você pensar, Juca, algumas coisas sutis já aconteceram. Eu não estou falando nem só no campo. Gol do Luciano, que não fazia não sei quanto tempo. É aquilo. No dia seguinte, tem treino com o Sub-20. Coutia foi ao CT. Belete foi ao CT. Não tinha ido nenhuma vez. Hoje, nesta segunda-feira, véspera do jogo contra o Ituano, Morissi volta ao CT. Estará junto com o Dorival. E as coisas também são feitas de relações no futebol. Relações, ambiente. Como nós temos aqui. Isso, às vezes, quando está faltando um jogador, está com um a menos, o ambiente faz a diferença. E acho que, nesse caso, o São Paulo acertou neste quesito. Mais até do que nas características do treinador. A questão do Corinthians é muito mais complexa, como você mesmo explicou na sexta-feira. Além da característica do perfil do Cuca, vem todo esse conflito interno que o Corinthians vive.